Oi, bom dia, ou no caso, boa tarde, eu tô na Alemanha. Sim, eu sei, se vocês acompanham o meu Instagram, vocês já devem saber. Na verdade, eu já tô aqui há quatro, cinco dias. Eu tava apenas curtindo a viagem ao invés de criar conteúdo. Eu lembrei, preciso pegar esse viagem de alguma forma. Então, agora, vamos começar uma saga de vídeos na Alemanha, até porque eu estou na cidade que eu mais queria vir, depois da cidade que eu cresci, né? Mas agora eu estou em Colônia. Olha ali. É, no caso, você tá vendo um pedacinho da Catedral de Colônia, porque tem um prédio na frente. Eu sei, gente, eu sei. O McDonald's está ali. Mas não, não vai ser agora que eu vou gravar vídeo provando o McDonald's da Alemanha. Agora eu vou gravar provando comida de rua, e uma comida de rua específica, que é uma das que eu mais gosto daqui, que é a salsicha. É o salsichão. Agora sim. Eu sei também que vocês não estão acostumados a me ver tão agasalhado assim, porém, tá muito frio. Você não tem noção do pão frio, tá? Meu local, 1 grau. Fica no lado o dia inteiro aqui também, cara. Muito pouco sol que tá batendo no inverno aqui. E outra coisa, nesse momento é 4h35 da tarde, já tá escurecendo. Ah, e deu 8h da noite, todas as lojas fecham. Fechou, já era aí, é só no dia seguinte. Tem muita coisa legal que eu quero gravar pra vocês, ó. Tem umas padarias alemãs, que olha como é que elas são. Faça a mínima ideia do que que é isso. Pão preto. Olha só. Tem muita variedade. Tem negócio que parece até o sonho que tem no Brasil, ó. Vê se não parece. Só que, na verdade, isso é chamado de Berlina. Berlina. Tem uma barraquinha aqui. Eu não sei se eles aceitam cartão. Acho que eu só tô com cartão. Alô, você quer ter a capa? Capa? Ah, aqui. Não aceita. Essa rua aqui tem absolutamente tudo, né? Tudo que você precisa. Mas a coisa que me impressionou muito aqui da Alemanha é que tem muita loja de doce. Especificamente aqui em Colônia, eu vi muita loja de doce. E elas são gigantescas. Olha essa daqui, por exemplo. Dá uma olhada nisso, cara. Eu não vou gravar agora aqui, mas eu vou gravar nessa loja. Pode ser certeza que eu vou vir aqui pra poder mostrar pra vocês como que é. Mas não vai ser agora, nesse momento, tá? Olha a loja de churros aqui, gente. Olha o frio que tá na frente dessa loja. Meu Deus, cara. Churros? Eu nunca vi. Eu nem sabia. Tô surpreso, tô surpreso. Legal. Ótima ideia. Olha isso aqui. Tudo no barril. Pô, isso parece ser bom, hein? Isso parece interessantíssimo. Olha o barrilhão. Ó, eu acho que aqui é um bom lugar pra poder pedir. E aí, eu gostaria de fazer um barrilhão com o barrilhão com o barrilhão. Depois dos dois doce. É literalmente a salsicha com o pão. Agora, eu vou comer o pão. Você reclama do cachorro-quente americano, sabe que aqui é igual. Mas é muito gostoso. Parece um pouco o nosso pão francês, mas é diferente. Ele não é tão salgado assim. E apesar de ser crocante, você consegue sentir que ele é bem macio. Deixa aqui pra provar o outro. Tem que comer aqui. Porque é só a batata, né? A batata. Ah, não expliquei, né? Porque justamente é o salsichão, né? O brato, o salsicha assada, que eles chamam. Isso aqui é a mesma salsicha usada aqui, só que com um molho curry. Então tem um gosto de curry, mas é muito gostoso também. E aqui é a batata frita, né? Que usa pra poder complementar. E esse ketchup, ele também tem um sabor de curry. Não sei por quê. Boa a batata. Muito boa. E agora, ó. A curry boss. Ele é levemente apimentado e adocicado, né? Como um curry é. Esse pózinho, você não sente ele. Não sente nada, como se fosse, né? Um pó. É bem bom. Agora eu vou sair daqui, vou ir pra lá, porque eu tô sentindo que tô chamando muita atenção aqui. Tá, eu terminei de comer, e agora eu posso falar com mais calma, né? Eu fico muito incomodado quando eu tô gravando, tá todo mundo me olhando. A questão é a seguinte. Então a primeira salsicha que eu comi foi salsicha assada com pão. Ela custa 3,50 euros. É aquilo. Você pode colocar catiúpa, mostarda, maionese. É bom. Serve como um lanchinho. E é barato. Pra padrão daqui, é barato. Você tem que entender. A gente paga em real. Então a gente converte. Você multiplica isso por 5. Mas quem mora aqui recebe em euro. Então é como se pagasse 3 reais por aquilo. Ficou uma batata frita de 6 euros. Então o meu total deu 9,50 euros. E nesse caso, é só aquilo que eu mostrei mesmo. É a mesma salsicha, né? O mesmo salsichão. Ele é mais branquinho, é mais temperado. Com um molho curry e um pozinho de curry por cima. Que é gostoso. E a batata é batata normal. Então não tem muita diferença. O que eu gosto de fazer, geralmente, é pedir o curry worst, né? Com o pão. Aí eu acho mais gostoso. Mas eu queria mostrar pra vocês a diferença. Tinha pão no outro. Então foi esse daí mesmo que foi. Agora eu vou tentar trocar o dinheiro que eu tenho aqui. Pra comprar aquele negócio que tá no meio das barraquinhas. Acabou que eu entrei numa farmácia, gente. E aí eu comprei protetor labial, né? Por causa do frio. Fio dental. Tá aqui. E essa bala de manga com recheio de laranja. Ah, eu preciso disso também, ó. Lenço de papel. Só queria uma embalagem menor. Isso é muito importante. Nosso nariz fica escorrendo aqui. Então é isso. Fiz minhas compras. Vou pagar. Queria algo pra beber. Mas tem suco de maçã quente só. Aqui a gente tem que pagar todas as bolsas. Todas, todas, todas. Não é barato, não. Eu não tenho um que eu tô pagando por 50. Eles passam super rápido as compras em todo lugar, assim. Extremamente rápido. E aí você tem que correr pra poder colocar logo na bolsa. Porque tem um próximo que vai. É uma loucura. Tá começando a ficar muito escuro aqui. E as lojas já estão esvaziando e tudo mais. Vamos ver aqui se eu vou conseguir resolver tudo. Meu Deus, todas as bolsas foram 11 euros, ó. Que loucura, promoção. Achei a lojinha. A barraquinha, quero dizer. Vamos ver o que que tem nela. Isso é castanha? Alô. Alô. Isso é a mínima ideia de como que é isso. Fica aqui, ó, assado ali. Eu acho que é castanha. Eu acho. Custou 3 euros. Oito pedaços disso, que parece que é aquela castanha que a gente come no Natal. Gente, é isso mesmo. É exatamente isso. Aí tô descascando ela, ó. Assado. Pra mim isso aqui era cozido na panela de expressão. Nunca vi isso sendo assado. Ruim não é. Definitivamente. Mas assim, é meio diferente. Meio seco, sabe? Tá. Tá bom. Não sei se me agradou muito, não. Valeu o preço. Mas não é ruim. E também não parece a que a gente prepara no Brasil. Porque não é cozida. É assado. Hum, tá bom. Gostei. Gostei. Definitivamente esse foi só o comecinho, tá, gente? É, eu queria ver o que que era. Queria comer aquele negócio. Falei, vou mostrar pra eles. Mas tem muita coisa ainda pra experimentar. Também vou ir a alguns restaurantes. Vou, enfim. Vou tentar criar conteúdo pra vocês. Mas lembrem-se. Eu estou viajando. Eu estou curtindo. Eu estou aproveitando minhas férias, tá? Então, por favor, não estranhem se eu criar menos do que vocês esperam que eu crie. Eu vou tentar. Mas tudo tem limite, tá bom? E é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve aí no canal. E comenta embaixo o que que você gostaria de ver. Porque eu já me preparo e gravo isso pra vocês também. Tá bom? Estou partindo. Um beijo e tchau.